Amigos e amigas de Paracatu, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do Partido Solidariedade, apresento o Fernando Rosa como nosso pré-candidato a vereador. Ele que tem uma larga experiência na vida pública, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, na Secretaria de Governo e Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal. Agora em Paracatu, desde 2011, ele como pré-candidato a vereador tem como causa desenvolver as parcerias públicos-privadas. Isso para gerar emprego, renda e a qualificação do trabalhador. Fernando Rosa, nosso pré-candidato a vereador pelo Solidariedade.